Deixa ela passar Deixa ela andar Deixa ela passar Ela é a primeira dama Ela é maravilhosa É maravilhosa Tem a bochechinha rosa Deixa ela andar Deixa ela passar Ela é a primeira dama Ela é maravilhosa Bonita e gostosa Tem a bochechinha rosa Ela não anda, ela desfila É capa de revista Bandida Onde chega ela para tudo E chama atenção Ela só bebe chandão Madrugada Na balada Quando ela chega ela arrasa O texto dela é totalmente Deslumbrante Interessante Ela se amarrar no banque Então vem na minha Pode vir que eu tô no pique Hoje o tratamento é VIP dentro da minha suíte E no final da noite quando chega de manhã É um beijo e no gostinho de mim Menina sou teu fã Me liga amanhã É, é, deixa ela andar Deixa ela passar Ela é a primeira dama Ela é maravilhosa Maravilhosa Bonita e gostosa Tem a bochechinha rosa Ela não anda, ela desfila É capa de revista Bandida Onde chega ela para tudo E chama atenção Ela só bebe chandão Madrugada Na balada Quando ela chega ela arrasa O texto dela é totalmente Deslumbrante Interessante Ela se amarrar no banque Então vem na minha Pode vir que eu tô no pique Hoje o tratamento é VIP dentro da minha suíte E no final da noite quando chega de manhã É um beijo e no gostinho de mim Menina sou teu fã Me liga amanhã É, é, deixa ela andar Deixa ela passar Ela é a primeira dama Ela é maravilhosa Bonita e gostosa Tem a bochechinha rosa É, deixa ela andar Deixa ela passar Ela é a primeira dama Ela é maravilhosa É, é, é maravilhosa Deixa ela passar Tem a bochechinha rosa Deixa ela passar Ela é a primeira dama Ela Deixa ela passar Ela é a primeira dama